E aí meus amigos, muito bom dia! Vou fazer um pequeno vídeo aqui pessoal, colocando os bichos do rebanho Carijó e PH Bode em Limoeiro, Pernambuco Acompanhe aí uma cabra boé de parto triplo Acompanhe até o final do vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe Alôzão, Rancho PH Bode, tamo junto! Música 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 Música